Todo mundo pode e deve investir na Bolsa de Valores. Nesse vídeo você vai entender como, quando, quais são os riscos e com quanto você pode começar a investir na Bolsa de Valores. Fica com a gente. É preciso entender que todo mundo pode e a maioria até deve investir em ações. Mas é importante entender que existem perfis de investidores. Existem aqueles caras que são super conservadores. Aquele cara que se diminuir um centavo o dinheiro dele, começa a tremer, dá dor de barriga. Esse tipo de pessoa não deve investir em ações. É por isso que você deve fazer um teste de perfil de investidor. Se o teste do perfil de investidor ser para você que você é conservador, é muito provável que você não deveria investir em ações. Ou deveria investir em uma parcela muito pequena do seu patrimônio. Coisa como 1, 2 ou 3%. Mas a maioria das pessoas no Brasil são de moderados a dinâmicos ou agressivos. Essas pessoas devem ter uma boa parte do seu capital em ações. Mas sempre pensando que essa parte é para longo prazo. A gente vai comprar ações para que nos tornemos sócios das empresas. Sim, você pode ser sócio das maiores empresas do Brasil. Ou seja, você vai lá e compra um pedacinho das ações do Itaú. Uma ação do Itaú. Você é sócio do Itaú. Se o Itaú crescer muito, virar um grande banco, você vai dobrar o seu patrimônio. Você pode comprar ações da WEG, por exemplo. Se a WEG se tornar uma fábrica de motores ainda maior, motores, transformadores e tudo mais, você vai ganhar com esse crescimento. Se a empresa dobrar de tamanho, o seu dinheiro também dobra de tamanho. Ou seja, sim, com pouco dinheiro, você pode investir em ações e deve investir em ações. Os melhores investidores do mundo, os caras que mais ganharam dinheiro no mundo, como por exemplo, o nosso velhinho querido Warren Buffett, ele fez toda a fortuna dele investindo em ações durante muitos anos. É muito importante você entender os riscos de investir em ações. Vou falar sobre o investidor e o especulador ou o trader, quem sabe. Então, o investidor, ele tem até poucos riscos ao investir em ações. Porque, na verdade, você está comprando uma parcela da sociedade de uma empresa. Se você escolhe uma boa empresa lucrativa, as ações dessa empresa podem oscilar. Elas podem subir e descer. Mas, a princípio, você não está perdendo todo o valor. É muito difícil você perder todo o seu dinheiro como um investidor em ações. Um investidor tradicional em ações. Aquele que compra uma parcela na sociedade de uma empresa. Porque a empresa pode ir melhor, pode ir pior, mas essas ações nunca vão valer zero. Elas sempre vão ter algum valor de mercado, obviamente, se a empresa for boa. Se a empresa falir, obviamente, você pode perder todo o seu dinheiro. E é por isso, por exemplo, que se fala tanto em diversificação quando se compra em ações. O que é a diversificação? Quando você compra ações, você não compra uma ação só. Você compra uma cesta de ações. Você compra cinco, seis, dez ações diferentes. Porque, caso você não entenda direito dos investimentos que você está fazendo, o que vai acontecer? Se uma empresa for mal, ou se uma empresa tiver dificuldades financeiras, ou seja, uma das dez empresas das quais você é sócio. Então, o mito de que se pode perder dinheiro investindo em ações, ele não é verdadeiro. Agora, você pode sim perder todo o seu dinheiro investindo em ações, quando você vai para a parte de especulação, da parte de ser um trader investindo em ações. Aqui sim, você corre o risco de investir mais do que você tem, ou investir em derivativos, ou ficar comprando e vendendo, realizando prejuízos. E aí sim, você pode perder boa parte, ou quem sabe até, todo o seu capital. Portanto, se você está começando, você deve comprar ações e ser um investidor. Não resolva ser um trader da noite para o dia, porque você viu em algum perfil, em alguma rede social, que dá para ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro investindo em ações. Essa parte aqui de ser um trader, um especulador, é para quem já tem mais conhecimento, já é mais profissional. Se você vai simplesmente investir, comprar algumas ações, o pior que vai acontecer com você é a oscilação. Porque as ações, elas oscilam. Num dia elas estão valendo 20, no outro 19, no outro 21, no outro 23, e podem voltar para o 19, mas elas nunca vão virar zero. Você nunca vai ter grandes perdas investindo em ação. Portanto, comece como investidor e se você quiser, se você tiver a capacidade, se você tiver o tino para ser um trader, faça isso somente depois. Agora, eu recomendo você que você comece a investir em ações, se você tiver tempo para acompanhar e ler sobre as empresas que você está comprando. Claro que as corretoras, os bancos, eles mandam análises muito boas e recomendações muito boas. Mandam materiais explicativos, mandam notícias sobre as empresas, mas é interessante que você fique acompanhando a empresa da qual você é sócio. Porque, afinal, se você for sócio numa padaria, você vai querer acompanhar o que está acontecendo numa padaria. quanto mais se você for sócio de uma grande empresa, como a Gerdau, a WEG, o Ziminas, a Petrobras ou a Vale. Você tem que acompanhar a empresa. Agora, se você não tem muito tempo, se você ainda não procura muito essa literatura, não consome muito essa literatura ainda, uma boa ideia é você comprar um fundo de ações. Quando você compra um fundo de ações, você está terceirizando esse serviço. Você terceiriza esse serviço para um gestor de ações. Esse cidadão vai fazer justamente isso. Ele vai procurar as melhores empresas, vai estudar as melhores empresas, vai ir atrás das melhores empresas, vai montar um pacote de ações, que às vezes é um pacote de 20, 30 ações diferentes, e vai investir nessas empresas por você. E você vai pagar, normalmente, 2% ao ano do seu capital para que ele faça o seu trabalho. Então, imagine, você tem R$1.000, você vai pagar R$20 por ano para que alguém escolha as melhores ações para você. Sei você, mas eu acho muito barato pagar isso para um profissional cuidar das ações para você. E você não precisa de nada muito sofisticado para fazer, você simplesmente compra um fundo de ações e toda essa mágica já está acontecendo. Depois que você se acostumar a investir em ações através de fundos, o próximo passo é você acompanhar um bom analista de ações. Qual é a função do analista? O analista, ele é o cidadão que procura, dentro do universo das quase 700 ações que a gente tem na Bolsa Brasileira, quais são as que têm o melhor potencial. E ele faz um estudo dessas empresas, resume a história dessas empresas, resume o que está acontecendo com elas, faz projeções de quantas essas empresas podem valer e entrega para você esse relatório. Existem diversas empresas de análise por aí, algumas bastante conhecidas, e a maior parte delas cobra para mandar esse relatório. Algumas, também ligadas a algumas empresas de investimentos como a nossa, os analistas não cobram. A gente entrega esse conteúdo para você e paga para o analista fazer esse serviço e entregar o conteúdo para você. Mas a ideia é que o próximo passo, depois de você comprar um fundo de ação, é começar a investir em ações sozinho, mas se acostume a ler bastante relatórios de analistas, porque dali você vai tirar um material muito rico e vai começar a entender a cabeça desses caras que passam o dia todo somente estudando empresas e ações. A Bolsa de Valores é assim, é um lugar muito democrático, você pode comprar fundos de ações a partir de R$500, você pode investir sozinho em ações e você pode investir sozinho em ações com R$50, obviamente você tem que tomar cuidado com as taxas de corretagem, mas você pode com R$50 investir em ações. E além das ações, você ainda pode encontrar, por exemplo, fundos imobiliários, que são um investimento muito interessante, que também são compradas na Bolsa de Valores. Tenho recomendado muito para as pessoas que querem ter renda, que comprem fundos imobiliários, você encontra também derivativos, você compra opções que são derivativos de ações e também existe o mercado de índices futuros. Eu comento sempre sobre o índice futuro do Bovespa, eu comento sempre para você sobre o índice futuro do dólar e comento muito para quem investe em renda fixa também sobre os juros futuros. Então a gente acompanha muito os juros futuros para poder acertar a hora certa de comprar um pré-fixado ou um pós-fixado. Tudo isso você encontra na Bolsa de Valores. Essa foi a nossa primeira aula básica sobre ações, um resuminho de como é que se começa a entender sobre investimentos em ações. Nós vamos fazer vários novos vídeos e vamos evoluir nesse conhecimento em ações e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça, dê aí o seu like, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, aquela coisa toda para que o YouTube valorize ainda mais o nosso trabalho e ele chegue a mais pessoas assim como chegou para você. Um forte abraço e já assista aqui na playlist o próximo vídeo que nós vamos evoluir no conteúdo sobre ações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho